E o café da manhã de hoje do nosso colega Marcelo Vidal foi numa floricultura no Jardim Nova Esperança, região noroeste de Goiânia. E lá na região todo mundo está esperando para receber amanhã mais um balanço geral nos bairros. O clima começou a esquentar logo cedo no Jardim Nova Esperança. A Cláudia reuniu a família e as funcionárias da floricultura para receber nossa equipe. E tudo foi mostrado ao vivo no Goiás No Ar. E aí Marcelo, como que está o clima por aí? Ah, aqui está bom demais, Nayara. Bom dia mais uma vez para você e para todo mundo que está acompanhando o Goiás No Ar. Estou aqui com o meu café. Acho que só eu no café e todo mundo no suco. Ah, a Fabiana ali está no café. Tem mais gente no café. E por aqui já está todo mundo ansioso para o balanço geral nos bairros, que vai acontecer amanhã no Jardim Nova Esperança. Animação total por aqui. Animação total, sempre, né? Que bela floricultura sempre ao muito vapor. E amanhã todo mundo lá presente no balanço geral nos bairros? Amanhã todo mundo lá presente. Estava ansioso aqui para estar no nosso setor e amanhã a gente está lá. E o pessoal aqui em volta, os vizinhos, todo mundo comentando também? Todo mundo comentando. Todo mundo amando a ideia, né? Porque sempre nos outros setores e agora no nosso é privilegiado. Quem aqui já preencheu o cupom? Eu. Já preencheu quantos? Já, eu já preenchi uns 10 que eu quero ganhar. 10 cupons, vai preencher mais até amanhã? Meu Deus, a minha mãe juntando todo mundo, acho que tem um chance de ganhar, hein? Vocês já preencheram de vocês? Gente, corre para cá porque vai ser muito legal, tá bom? Então não se esqueça, o balanço geral nos bairros deste sábado é no Jardim Nova Esperança, região noroeste de Goiânia. Tchau! Tchau!